Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Territura Literária do IFB Campos Riacho Fundo. Hoje é 24 de junho de 2022 e nós vamos fazer a segunda parte do estudo da peça Ératis de Eurípides e concluir a peça. A gente vai fazer a leitura de alguns fragmentos que eu selecionei e depois a gente vai fazer uma discussão mais de conjunto da obra, apresentar alguns tópicos aqui interessantes e aí a gente encerra essa obra e parte depois para a próxima tragédia. Hoje eu selecionei um número de fragmentos menores para dar tempo de a gente fazer essa discussão. Antes, eu acho que só para situar as pessoas que eventualmente não participaram da primeira parte, vou só tentar resumir aqui o enredo da tragédia até o ponto em que nós lemos. Então, a tragédia Ératis tem por personagem principal Ératis, também conhecido pelo seu nome latino Hércules. E nessa tragédia, a coisa se passa em torno de um golpe de estado que ocorreu em Tebas, que depois Creonte, que era o rei, Creonte é assassinado por Lico e Lico, na tentativa de eliminar qualquer ameaça futura para o seu reinado, resolve matar a família de Ératis, que tinha conexões com Creonte, né? Porque a filha de Creonte é casada, Megara, é casada com Ératis. Então, ele resolve matar os filhos de Ératis, a esposa e o pai e acredita ele, né? Que Ératis esteja morto. Ératis estava realizando os seus trabalhos e realizava, então, o último trabalho, que era descer até o Hades, né? A casa dos mortos e trazer de lá Cérbero, que era o cão de três cabeças que guardava a porta do palácio de Hades, né? Então, depois que ele desce para o mundo dos mortos, passa um tempo e ele não retorna, Lico, então, acredita que ele está morto. Só que pouco antes dele executar a pena contra a família de Ératis, Ératis retorna. É um momento, assim, muito belo, né? O retorno de Ératis. E aí ele abraça os filhos e se vinga de Lico, mata Lico. E foi até esse ponto que nós realizamos a leitura da peça, né? Nós estamos agora transitando, então, para o quarto episódio, mas como a gente vai ver mais à frente, né? Uma segunda parte da peça. Nós temos aqui três personagens nessa parte, que é o coro, depois a gente tem duas divindades que aparecem na peça, né? Que é Íris, mensageira dos deuses, e neste texto aqui que nós estamos lendo, nessa tradução, a segunda entidade aparece sob alcunha de... como é que ela aparece aqui? É fúria, exatamente, fúria, né? E outra tradução, que inclusive eu recomendo, eu até confesso que eu gostei mais dessa tradução, que é a do Trajano Vieira, né? Aparece com um nome que me parece, inclusive, mais apropriado, que é a loucura. Então vamos dividir os papéis aqui. Quem quer fazer a loucura? Quer fazer a loucura, Ana Maria? Ana Maria Rosa? Pode ser, acho que combina. Então, Rafael faz a íris e eu faço o coro, ok? Então, no quarto episódio, o coro percebe que sobre o palácio, sobre não, sobre o palácio de Heracles, pousam duas divindades, e aí ele se manifesta, né? Éa, éa, temos o mesmo ataque de pavor, o mesmo ataque de pavor que Lico acabou de ter, né? Que Lico acabou de ser assassinado. Velhos, tal visão vejo sobre a casa. Velhos, porque como a gente já viu, o coro é formado pelos anciões de Tebas. Foge, foge, eles gritam, né? Move o tar do passo, vai para longe. Ó, rei Teã, se meu defensor dos males. Íris. Sede firmes, se vedes esta filha da noite, fúria, velhos, e a mim, serva dos deuses. Íris. Íris, não traremos nenhum dano à urbe, mas faremos guerra à casa de um varão, que dizem, filho de Zeus e de Alquimena. Olha a menção a Heracles. É, agora é interessante notar aí como que a íris, ela anuncia que ela não vai trazer mal à urbe, à urbe, à cidade, né? Mas sim a casa de um varão, que dizem, né? Filho de Zeus e de Alquimena. E o diálogo, tem um diálogo, esse é um diálogo com o coro, né? Essa menção a velhos, na verdade, é a própria menção ao coro, né? Não é velho, no sentido mais abstrato, né? Sim, exato. E uma coisa que a gente viu que, em outros momentos, a peça é pontuada por uma espécie de desconfiança em relação à figura de Heracles, em relação à sua líquia, em uma passagem, deixa claro que não acredita que ele tenha realizado os trabalhos, tal como se narra, que duvida também que ele seja filho de Zeus, né? Então, note como as próprias divindades que aparecem e, de alguma forma, reforçam essa desconfiança, né? Que dizem. Dizem, sim. Pode continuar. Bem observado. Porque na primeira parte da peça, nós chegamos a discutir isso naquela semana, sobre essa questão do discurso, né? Como também por meio da... Existe uma certa violência por meio do discurso ali, uma certa autoridade, né? Um autoritarismo ali de Lico, para tentar imprimir essa verdade sobre a figura de Heracles, inclusive até diminuindo o seu valor perante aquela sociedade. A figura de Heracles, ela está... Existe uma espécie de disputa sobre a narrativa, né? Uma disputa que explicaria, afinal de contas, quem é essa figura. Isso é interessante porque a gente vai ver depois que tem um momento em que esse negócio se torna muito mais grave na peça. Eu vou tentar demonstrar. Inclusive, Alex, tocando nesse ponto, né? Há até uma discussão sobre a que cidade-estado ele se vincularia efetivamente como verdadeiro herói. E aí essa aparição de Teseu representando Atenas significa muito nessa segunda parte da peça. Mas, claro, a gente não chegou ali ainda. A gente está numa transição importante dessa peça para a grande discussão que a gente fará ao final. Mas vamos adiante. E já nesse trecho fala assim, o pai Zeus, né? Que dá a entender que seria também a paternidade desse herói. Desde que fez os trabalhos de Euristeu, Hera quer lhe vincular sangue comum ao matar os filhos. E eu quero com ela. Mas, eia, com teu implacável coração, ó virgem sem núpcias da noite negra, a este varão loucura que mata os filhos. Perturbação do espírito e pulo dos pés. Impele, move, solta a corda sanguinária para que, transportando por Aqueronte a coroa de belos filhos, mortos os seus, saiba qual é a cólera de Hera contra ele e a minha. Não os deuses mais mortais serão grandes se ele não servir justiça. Eu sou de nobre pai e de nobre mãe, a filha da noite e do sangue do céu. Tenho honras não invejadas dos meus. Não me apraz visitar os caros mortais. Antes de vê-la errar, quero aconselhar. Só um minuto. Quando a fúria aqui, ou a loucura, é referenciada, é referida, melhor dizendo, como filha da noite, isso não é meramente uma figura de linguagem aqui. Veja, digamos assim, a gente pode ler como uma figura de linguagem, mas quando a gente leu lá a teogonia, na teogonia, essa divindade é de fato filha da deusa Nix, que seria a noite. E aí a gente lembra que na teogonia, a genealogia da divindade explica alguma coisa da divindade. Então veja como a loucura é associada à noite. Por quê? Porque a noite é o momento em que, digamos assim, nós não estamos sob a luz do sol. A iluminação que nos revela as coisas. Então a loucura, sendo filha da noite aqui, a gente pode ler como uma figura de linguagem, mas tem que lembrar que é uma figura de linguagem aqui de natureza mitológica, que tem um significado mais profundo. Antes de vê-la errar, quero aconselhar, era e a ti, se ouvir diz minhas falas. Este varão não é engônudo, nem na terra, nem entre deuses, e mandas-me a ele. Civilizou ímpia região e mar selvagem, restaurou sozinho as honras dos deuses pisadas por varões ímpios, de modo que não aconselho tramarem grandes males. Podemos conseguir, Alex? Sim. Bem, não, então eu vou fazer um comentário que eu vou deixar para fazer depois. Acho que vale aqui. Note uma coisa. Vocês notaram que, e é por isso que aqui, eu acho que essa tradução prejudica um pouco, essa tradução de fúria. Por quê? Essa deusa aí é a deusa da loucura, digamos assim. Note que tem algo de estranho quando a loucura começa a falar de forma prudente. Não está bem? Deixa eu ver aqui. A Ana Maria disse assim, né? A noite também pode ser associada ao inconsciente. Acho que sim, acho que pode sim, Ana Maria. A gente vai ver mais à frente, mas veja, se ela é a divindade que personifica a loucura, nós esperaríamos, então, que não houvesse nada de ponderado, de racional, de equilibrado em sua fala. Só que note o diálogo a partir de agora, para ver como é que ele vai se desenvolvendo e como que, de alguma forma, essa divindade, nesse diálogo, nega a sua própria natureza. Pode continuar aí. Não advirtas os ardis de era e meus. Induzo-te ao melhor em vez do mal. A dama de Zeus não te mandou pensar. Olha só esse trecho também, Alex, falando de inconsciente e dessa racionalidade que talvez não fosse endotada certas entidades. A dama de Zeus não te mandou pensar. Então, não é para racionalizar nada, aqui é para fazer, para cumprir as ordens. Ateste o sol que faço o que não quero. Se me é necessário servir a era e a ti, irei. Nem o mar geme tão forte em ondas, nem terremoto nem ferrão de raio aflinge como eu percorrerei o peito de Heracles. Romperei vigas do teto e farei unir a casa ao matar os filhos e ao matar, não saberá que os mata antes que afaste minhas furias. Olha lá. Desde a partida, ele vibra a cabeça e calado gira gorgôneas pupilas reviradas. Não respira sereno e qual touro em ataque muge terrível. Invoco as cisões de tártaro que rosnem e sigam quais cães ao caçador. Já te farei dançar mais e flutuarei no pavor. Vai, Iris, ao Olimpo com o teu nobre passo. Nós, invisíveis, invadiremos a casa de Heracles. Bem, então, para quem não entendeu a situação aqui muito bem, essas duas divindades pousam sobre o palácio e tem esse diálogo onde elas revelam o que vai acontecer. Nós temos aí, do ponto de vista literário, esse recurso chamado de prolépse. É quando você adianta o enredo. Na verdade, elas já narram o que vai acontecer. A divindade, que aqui recebe o nome de fúria, que em outras traduções recebe o nome de loucura, foi encarregada por Hera de perturbar o juízo de Heracles e fazer com que ele mate os seus próprios filhos, a sua própria família. Ela, a divindade, submetida a um poder maior, que no caso de Hera, resolve cumprir aquilo que lhe é imposto, mas ela deixa claro que ela não está muito disposta a fazer isso. Isso, não sei se vocês vão concordar comigo, lembra Hefesto, na primeira parte, de Prometeu, que também é encarregado por Zeus de acorrentar Prometeu, mas também faz aquilo contrariado. Lá, quem o obriga a fazer é uma divindade chamada poder. O poder o obriga a fazer aquilo, a cumprir a ordem. A divindade tem um significado muito claro. Aqui também ocorre isso, a divindade também não quer realizar aquele gesto que lhe é solicitado. Agora, notem, em Prometeu, o que incomoda Hefesto são os laços familiares que ele tem com Prometeu. Então, assim, digamos, não que Hefesto, digamos assim, se preocupasse ali com qualquer princípio de justiça, propriamente dito, mas pelo fato que ele tinha certos laços familiares e devotava uma certa afeição a Prometeu. note que aqui a loucura ela se opõe a esta tarefa em outros termos. Ela se opõe porque ela vê aquilo como uma injustiça. O início da fala dela, ela diz assim, não me apraz visitar os caros mortais. Antes, cadê? Ela fala sobre Éricus, né? Este varão não é ignoto, ou seja, não é um varão vil, nem na terra, nem entre os deuses, e mandas-me a ele. civilizou índia, civilizadas, digamos, né? Região e mar selvagem. Restaurou sozinho as honras dos deuses pisadas por varões ímpios, de modo que não aconselho tramarem grandes males. Então, o que ela observa? Ela observa uma injustiça. Olha, esse sujeito não merece esse destino. isso é importante, depois a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre o destino trágico, mas note como a divindade aqui dá uma informação importante, esse varão não merece esse destino. Ele é mais ou menos a síntese da mensagem. Olha, outra coisa curiosa também, veja que ela é a filha da noite, mas quando ela vai, ela termina a sua fala invocando o sol. ateste o sol que faço o que não quero. Ela não invoca a sua mãe, ela invoca o sol. Mais uma vez, mostrando como nesse diálogo essa figura de alguma forma ela atua contra a sua própria natureza. Vamos ver se a gente consegue depois extrair algum significado desse e de outros fragmentos. Bem, depois disso há uma intervenção do coro e a gente vai passar já aqui diretamente para a parte em que o mensageiro reporta o que aconteceu dentro do palácio. Eu recomendo fortemente que vocês leiam essa parte do coro, que tem o coro e anfitrião. É um diálogo entre coro e anfitrião. Porque é muito interessante como a gente vai tendo um prenúncio, uma espécie de prenúncio. Não seria um prenúncio, não seria a palavra mais precisa, mas é como que nesse fragmento que se segue a gente como que tem uma a gente entrever do ponto de vista narrativo o que está acontecendo. Então, a loucura de é tipo está ocorrendo e no diálogo que ocorre ali entre anfitrião e o coro a gente como que tem alguns lampejos do que está acontecendo. Algo muito parecido ocorre também com a morte de Lico. Não sei se vocês lembram, né, que a gente ouve lá de dentro a voz de Lico. Note que coisa interessante. Isso é um recurso interessante para essa tragédia porque uma das convenções que havia na tragédia grega era de que a violência não era encenada. Então, era muito comum que os episódios violentos eles ocorressem dentro de um palácio fechado ali, as portas fechadas, e depois alguém vinha e comunicava. Então, os atores saíam e depois no retorno alguém comunicava. Nessa peça, veja que a gente tem uma espécie, a gente como que acompanha por alguns indícios que o autor dá o que está acontecendo. A gente tem mais ou menos assim, de forma confusa, de forma algo fragmentária, mas a gente como que tem sinais que vêm diretamente no momento do acontecimento. E aí, depois disso é que vem este momento em que o mensageiro explica ou expõe de forma mais clara e organizada o que aconteceu. E a gente vai para essa parte, então. Então, embora a gente pule diretamente para essa parte, eu recomendo fortemente a leitura deste outro fragmento que está entre essas duas partes. Deixa eu só avançar o texto aqui. Você pode fazer o mensageiro aí, Rafael? As oferendas ante o altar de Zeus eram lustrais da casa, porque Heracles matou e tirou de casa o rei da terra. Deixa eu só rapidinho. O que está dizendo com isso? Oferendas lustrais eram oferendas que eram parte de um culto em que havia imersão daquela oferenda na água e era um rito de caráter purificador. Ele tinha um caráter de purificação. É porque Heracles havia acabado de cometer um assassinato que era de Lico. E embora ele, digamos, fizesse isso de forma legítima, porque, em algum sentido, ele estava se defendendo, defendendo sua família e também porque Lico era usurpador do trono, ainda assim, ele precisava prestar os ritos para se purificar. Então, é isso que ele estava acontecendo. O Rogério Vieira, na tradução dele, é um pouquinho mais claro nesse sentido, Alex. Ele traduz assim, para purgar o lar, depõe as vítimas no altar de Zeus, pois Heracles mataram e refugaram a passo afora o rei daqui. Pelo menos esse início, dessas oferendas lustrais, ele põe, assim, de uma maneira muito mais clara, pelo menos para nós, leitores. Mas é claro que também importa destacar que cada tradutor fez algumas opções também nesse ato de traduzir. Então, desde a leitura que a gente fez naquela semana, Alex, eu, na verdade, reconsiderei essa tradução do torrano, porque tem toda uma métrica envolvida e ele tentou ser fiel àquela métrica grega e aqui o Trajano já faz uma outra explicação para tornar o texto mais palatável para o leitor em língua portuguesa no Brasil. É, eu acho que é bom deixar claro isso, assim, quando eu digo que eu prefiro a tradução e tal, é porque há, na verdade, também uma legítima ou ilegítima a uma, uma, como é que eu posso dizer, assim, a uma inclinação natural, eu acho, assim, de quem trabalha com esses textos, de favorecer as traduções que favorecem a sua interpretação. E como eu acho que a loucura aí é uma categoria importante para o desenvolvimento de uma certa interpretação, inclusive de um aspecto estrutural do qual nós falaremos mais à frente... E até essa maneira de nomeá-la, né? Então, assim, desde esse meu ponto de vista, a tradução do nome da divindade, por exemplo, por loucura, seria mais apropriada. Mas é claro, o que o Rafael falou é completamente verdadeiro, né? é que cada tradução faz uma certa opção. E aí, quando ela faz essa opção, essa opção significa o seguinte, priorizar um certo aspecto do texto em detrimento dos outros. Porque dizer que você vai traduzir dando o mesmo grau de prioridade para aspectos formais de um texto poético, a métrica, por exemplo, as rimas de uma outra língua, e ao mesmo tempo, por exemplo, conservar certos aspectos do estilo, por exemplo, eu acho que no Trajano Vieira, ele... Aqui também aparece, mas parece que no Trajano Vieira tem um aspecto estilístico de Eurípides que aparece de forma muito clara, que é o uso que ele faz muito constante de neologismos, de construções em que você tem o mesmo radical que aparece num verso com alguns elementos que vão mudando a palavra, coisas do tipo, que aqui aparece menos. Mas é isso que... É uma certa musicalidade que ele tenta dar, alguns versos também que são mais claros, pelo menos do Trajano. Mas, enfim, nós vamos confrontando aqui as duas tradições e fazendo um balanço da leitura. Seguindo, o sexto já circulara o altar e mantínhamos lícita a voz. Com a tocha na destra para emergir na água lustral, o filho de Alquimena ficou em silêncio e, ao demorar, o pai, os filhos olham. Não era mais o mesmo, mas com os olhos revirados, perdido, com as raízes dos olhos sanguíneos. Olha a descrição. Gotejava espuma no queixo, peludo, e começou a falar com o túrbido riso. Pai, por que faço o fogo lustral antes de matar Euristeu e duplico a faina? De uma só vez posso fazer isto bem. Quando trouxer o crânio de Euristeu, purificarei as mãos por esses mortos. Derramai as águas, deixai os cestos. Quem me trai as setas? Quem? Armas? Irei a Micenas. É necessário pegar alavancas e porquilhas para filhar com o recuvado ferro outra vez as bases do ciclopes, compostas com régua fenícia e amarteladas. Andando, então, dizia ter um carro. Só um minuto aqui. Só para lembrar, para quem não se lembra, Euristeu é o rei de Micenas e Hércules ou Héracles realiza os seus trabalhos sob o mando de Euristeu. Os trabalhos são desafios que Euristeu impõe a Héracles. Então, o que ele percebe? Ele está ali realizando aquele rito de purificação. Aí, tem essa descrição maravilhosa em que a gente percebe que a loucura se apossou dele, sem que isso seja dito. E aí, ele diz o seguinte, já que eu vou fazer aqui um rito de purificação, deixa eu primeiro dar cabo de Euristeu que eu passo um rito só e me purifico de Lico e de Euristeu. Então, seria um gesto também, obviamente, nesse sentido, que é um gesto de libertação. Num certo sentido, ele libertou a família quando ele mata Lico e agora ele se libertaria de forma integral. Pela vingança contra o Euristeu que o levou a realizar os dois trabalhos, quando, na verdade, também há uma inversão feita por Eurípedes em relação a esses trabalhos, né, Alex? Então, tem algo ali que ainda fica um pouco nebuloso para a gente, né? Essa realidade que está sendo vista ali por ele quando é tomada então dessa loucura. Que realidade é essa? É, falaremos disso na parte final que é uma parte interessantíssima. Eu vou falando aos poucos agora porque na parte final talvez eu me esteja, então eu já vou adiantar. Não, para os médicos que é vontade. Mas vamos lá, então. Andando, então, dizia ter um carro sem o ter e subia a boleia do carro e golpeava como se com um aguilhão. Servos tinham riso e pavor juntos e entreolhando-se um deles disse servos tinham riso e pavor juntos. É uma trágica comédia. O rei brinca conosco ou está louco? Ele andava pela casa acima e abaixo e cai no meio do salão e diz chegar a urbe de Niso e estando em casa caído ao chão como está prepara a refeição. Em pouco tempo diz chegar ao memoroso chão do Istmo. Então ele se despiu de suas vestes, batia-se com ninguém e ele mesmo solicitou atenção e anunciou-se a si vencedor de nada. Bramindo terrível, a Euristeu na fala estava em Micenas. O pai lhe toca a mão robusta e diz que tens, filho? Que modos esses? Não se torna baco a recente morte dos que mataste? Crendo que o pai de Euristeu lhe toca a mão tímido súplice, ele repele e prepara disponível ao java e setas contra os seus filhos, crendo matar os de Euristeu. Supunha que eram os filhos de Euristeu, quando na verdade eram dele mesmo. Trépidos de pavor, cada um vai para um lado, um ao manto da mãe, outro sob a sombra da coluna, outro qual ave se recolheu sob o altar. A mãe grita, que fazes, filho? Matas... Uma notinha também aqui, aqui o... Torrano, já Torrano, ele traduz assim, nessa parte aqui, que tens, filho? Que modos esses? O que está acontecendo, meu filho? Não te torna baco a recente morte dos que mataste? Eu vou ler aqui a tradução do Trajano Vieira, e eu acho que é um pouco mais esclarecedora, que ele diz assim, o que se passa? Estás estranho, o assassinato a pouco perpetrado te dionizou? Veja, Baco, ou Dioniso, Dioniso é o nome... Na verdade, os dois nomes são gregos, Baco e Dioniso, parece. É o deus do vinho e da embriaguez. Inclusive, tem uma peça que eu recomendo à leitura também, as bacantes, em que há esse elemento muito forte também da embriaguez, da loucura que é derivada disso. Então, é como se ele dissesse assim, ele compara aquele estado de loucura em que Heracles estava ao estado em que as bacantes, que são as oficiantes do mito de Baco, ficam... Mito não, desculpa, do rito, dos rituais, dos bacanais, ficam embriagadas e, num certo sentido, loucas. Pode continuar. É interessante essas opções, os tradutores. O Trajano Vieira, na verdade, ele transformou num verbo, que Dionisou. Então, a mãe grita que fazes, filho, matas, matas os filhos, o pai e os servos gritam. Ele, circundando ao redor da coluna, o terrível giro do pé, ao defrontar, atinge o filho no fígado, de costas, regou as pétreas colunas a expirar. Ele soltou alarido e assim alardeou. Este filho de Euristeu, aqui morto, caiu pagando-me o ódio do pai. Mirava a seta em outro, recolhido à base do altar, como se se ocultasse. O pobre logo cai aos joelhos do pai e, com a mão, ao queixo e ao pescoço, diz, ó caríssimo pai, não me mates, sou teu, teu filho, não de Euristeu. Ao girar o olhar selvagem de Górgona, quando o filho fica sob o lúgubre tiro, batendo no crânio, qual se malha ferro, soltou a clava no crânio loiro do filho e quebrou os ossos, pegou outro filho e foi ao terceiro, como a imolar ambos. Mas, antes disso, a mísera mãe os leva para dentro de casa e tranca as portas. Como se atacasse os muros ciclópicos, escava, alavanca a porta e retira portais e com um único tiro mata a esposa e filho. Ele depois galopeia para matar o velho, mas veio a imagem que à vista parecia palas brandindo na mão a lança no alto. Só uma coisa, ele diz assim, no mito canônico, acontece tudo muito parecido, ele mata os filhos, mata a esposa, na hora que ele vai matar o pai, a deusa Atenas, no caso, Palas, se interpõe entre ele e o pai e protege o pai, de modo que ele não mata o pai. Só que, olha aqui como é que a solução narrativa, desculpa, a solução na tradução aqui que eu acho que é fiel ao espírito de Eurípides. Ele diz assim, ele depois galopeia para matar o velho, mas veio a imagem que à vista parecia palas Você nota o que o Eurípides faz aqui? Ele não diz que veio palas, ele veio uma imagem que à vista parecia palas. Então, nota como esse elemento, tem sempre assim um elemento de dúvida, um certo ceticismo, bem, parecia palas, parece que Heracles realizou esse trabalho, mas será que realizou mesmo? Tem sempre um elemento assim que vai colocando as coisas numa certa ambiguidade, num certo terreno da incerteza. Acho que tem que subir um pouquinho, né, Lenny? A palas brandina na mão a lança no alto e jogou uma pedra no peito de Heracles que o reteve da furente morte e lançou no sono. Cai no chão colidindo as costas numa coluna que com a queda do teto jazia quebrada em duas sobre as bases. Nós, ao ter os pés livres fora das fugas, com o auxílio do velho atamos cadeias de laços de coda à coluna para não fazer outros feitos ao cessar o sono. O mísero desperta do sono infausto, tendo matado esposa e filhos. Ignoro quem dentre mortais é mais miserável. Parece que nos lembra uma coisa assim de Édipo também, né? E no momento em que, de fato, ele se convence de que ele, né, havia, então, assassinado o pai, estava ali se relacionando com a mãe, né, e toda aquela situação é o grande miserável, né? Sobre a terra não há miserável igual. No caso de Heracles é a mesma coisa também, né? É, prometeu também, né? Eu acho interessante esse recurso porque é o seguinte, tudo bem, você pode, se você, se você o considera desde um ponto de vista literal, né, você pode dizer, ah, o pessoal sempre acha que é a maior tragédia do mundo, né? Mas uma pessoa em sofrimento profundo geralmente tem essa impressão mesmo. Quer dizer, na verdade, eu acho que esta inverdade objetiva expressa uma verdade subjetiva. Em que sentido, né? Uma pessoa deprimida, por exemplo, para ela, ela é a pessoa que mais sofre no mundo. Então, eu vejo esse recurso como uma espécie de expressão desta verdade subjetiva, né? Que nós tendemos a achar, né, quando estamos em sofrimento, em sofrimento profundo, que ninguém sofre mais do que... Alex, a gente está lendo o texto do Torrano, mas, às vezes, dá uma espiada aqui no Trajano, e parece que muda, assim, às vezes, um pouco a leitura. Esse último verso mesmo, o Trajano coloca assim, ignoro quem dentre mortais é mais miserável. E aí, no Trajano fica assim, haverá mortal. Parece que dá uma ênfase a esse mortal, né? Maior do que a do Trajano. Como se o Heracles fosse mesmo um mortal. Ele ainda não é um deus, não é? Um herói que tenha sido, né? Levado a essa condição. Então, haverá mortal a quem as gentes mais lastimem? Sim, é verdade. Haverá mortal a quem as gentes mais lastimem. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção aí, nessa cena, que eu não vi em comentário nenhum, mas eu não sei, eu tenho a impressão de que há uma certa ironia de Eurípides aí, que é o seguinte, vocês notam, o que acontece, né? Depois que Atena imobiliza, Heracles com a pedra, ele cai desacordado. E aí, o mensageiro diz assim, nós, ao ter os pés livres, fora das fugas, ou seja, estava todo mundo correndo, esperado para fugir, agora que ele estava desacordado, aí pronto, agora nosso pé pode fazer outra coisa que não fugir. Eu acho assim, enquanto você lia aí, eu estava pensando, cara, tudo bem que para o teatro, a gente pode pensar que é uma etapa, digamos, uma etapa primária, primitiva, o fato de que você, no lugar de representar isso cênicamente, você comunica por meio de um texto. Mas, olhando essa descrição, eu falo, mas será, cara, que com aqueles recursos, que eles tinham à época, a representação cênica estaria à altura dessa descrição que o mensageiro faz da cena? Eu acho assim, muito, é uma, um dos críticos aqui, diz que essa certamente é uma das, dos fragmentos de Eurípedes de maior potência, assim, de maior, não fez nada tão poderoso quanto, ou fez pelo menos poucas coisas tão poderosas quanto esse fragmento aí. E eu acho de fato uma cena assim, muito, aquela parte em que o filho se chega até ele, pai, sou eu, sou teu, não filho de Aristeu, e ele, aí ela fala assim, do olhar gorgônio, não sei se vocês, deixa eu ver se você acha aqui, aqui, ao girar o olhar selvagem de Górgona, Górgona era uma da, era uma besta mitológica, havia três gorgonas, o Górgonas, e a mais famosa é a Medusa, então o que que é o olhar de Górgona, é o olhar que petrifica, quer dizer, você imagina o que que foi o olhar de Éretus para o próprio filho, e aí, ele, quando o filho fica sob o lúgubre tiro, batendo no crânio qual se malha ferro, ele batia no crânio do filho como a gente malha ferro, como se malha o ferro batendo assim, então a imagem é muito aterrorizante, é muito poderosa, mas sim, voltando aqui ao ponto que eu queria desenvolver, eu queria, aí diz assim, depois de laço de corda, a coluna para não fazer outros feitos ao cessar o sono, ou seja, eles amarraram Éretus a uma coluna para que se ele acordasse ainda dominado pela loucura, ele não fizesse outras barbaridades, né, essa imagem de Éretus amarrado a uma coluna não deixa de me recordar Prometeu acorrentado lá no Penedo, né, e eu acho que ela é uma espécie de ironia proposital de Eurípedes porque, como a gente sabe, Heracles é a figura que liberta Prometeu dessas correntes, né, e Prometeu é uma figura que tem muita relação com a humanidade, então eu vou tentar desenvolver isso um pouco mais à frente, mas só para a gente ver, né, que eu acho que essa imagem ela de alguma forma desejava evocar a figura de Prometeu acorrentado lá no Penedo. Óbvio que eu não tenho como provar isso, porque eu não tenho como acessar a cabeça do sujeito, mas é só uma hipótese aí, né, de todo modo, se era a intenção dele ou não, isso é uma coisa, mas que a imagem evoca a imagem de Prometeu, eu acho isso inequívoco, né. Bem, agora vamos então avançar aqui para a terceira e penúltima, o terceiro e penúltimo fragmento que eu selecionei, que é o momento da anagnórisis de Heracles, né, a anagnórisis é o momento em que o herói reconhece o seu erro, reconhece, né, a sua amartia, muito embora, né, a amartia seria o erro trágico, muito embora alguns argumentem, eu acho que com razão, que não existe propriamente um erro trágico aqui, né, a gente vai discutir isso mais à frente, mas a anagnóris, o momento em que ele, depois de acordado, ele percebe o que ele fez, ele estava na, depois que ele acordou, ele começa a travar um diálogo com o pai e ele não entende o que está acontecendo, ele não entende por que ele está amarrado, ele não entende por que o carcelo está destruído, e aí o pai, com muito cuidado, tenta revelar a ele o que aconteceu, aí vamos ler aqui a parte, então. Aí aqui, ó, a gente vai ler a partir do, desse aqui, ó, do 1131, aí eu, se não sai na voz, né, Rafael, eu leio aqui com a Ana Maria, Ana Maria, você faz o anfitrião e eu faço o Ereclis, tá? Tá. Aí começa aqui, ó, no V, constata que jazem estes filhos. Pode seguir, tá? Não, mas você é o anfitrião, você tem que ler. Vê, constata que jazem estes filhos. Então, o anfitrião aponta para os filhos dele, né, os corpos dos filhos mortos no chão. Éreclis, ó, que vista esta vejo mísero. Sem guerra, filho, guerreaste os filhos. Que guerras dizes? Quem os matou? Tu e teu arco e o Deus que é causa. Que dizes? Que fiz? Pai, mau anúncio. Louco, mas pedes as míseras lições. Sou eu que matou minha esposa? Todos estes feitos só por tua mão. Aia, névoa de pranto me cerca. Por causa disso lastimo tua sorte. Então, destruí a casa ou debaquei? Só sei que a má sorte é toda tua. Onde furor nos teve? Onde ruiu? No altar ao limpar mãos com fogo. Oi, moi, por que poupo minha vida se matei meus caríssimos filhos? Importante, então, né? Depois que Heracles tem a sua anagnóris, depois que ele percebe o que ele fez, então a primeira coisa que ele, a primeira ideia que vem à cabeça dele é acabar com a sua própria vida. Consternado, devastado com aquela visão, ele pensa que não há mais razão para ele viver. Essa informação é importante para um ponto, depois que a gente vai discutir também, e que tem a ver com o final, digamos, o desfecho da peça. Por que poupo minha vida se matei meus caríssimos filhos? Não irei saltar da peneia do polido ou, furando o fígado com a faca, farei justiça ao sangue dos filhos. Então, pensa, ou em saltar de um penedo, de pular, ou então furar o fígado com uma faca. Ou, queimando a carne com fogo, tirarei a vida, tirarei da vida a infâmia por vir. Mas, no meio de mortal decisão, vem este meu caro primo Teseu. Serei visto e o poluente felicídio, felicídio é matar os próprios filhos, e o poluente felicídio estará à vista de meu caro hóspede. Oi, moi, que fazer? Onde ter vaco de males, indo a lado ou no chão? Devo cobrir a cabeça com trevas. Devo cobrir a cabeça com trevas, desculpa. Tenho vergonha das malfeitorias e não quero afligir os inocentes levando-lhe uma funesta súplica. Então, ele se lamenta e, nesse momento, ele vê chegando Teseu, que o Rafael já adiantou, é um personagem ligado a Atenas. Na tertúlia passada, nós fizemos uma, se não me engano, dois encontros em que discutimos o mito de Teseu, então, recomendo, quem quiser conhecer melhor esse herói. E ele vê, então, Teseu chegar e fica envergonhado de receber Teseu depois de cometer aqueles crimes. Então, cobre o seu rosto de modo a não manchar ou macular o seu hóspede. Bem, aqui, então, a gente vai encerrar esse fragmento e vamos para o último fragmento, que é... Veja, depois disso, ele trava um diálogo com Teseu. O diálogo como um todo é interessante, mas, como eu queria adiantar a leitura, eu vou pegar só a parte, digamos assim, do desfecho do diálogo, ok? Aqui, aqui, deixa eu ver. É aqui, né? Que começa aqui, Teseu. Então, Teseu tem uma fala e depois Heraclis. Faz o Teseu aí, Ana Maria, que eu faço Heraclis? Sim. Mas vê se deves morrer por isso, se os deuses dessem aos mortais terem a vida imune e só a ti perda. Só para situar aqui, né? Para a gente não ficar perdido, né? Ah, sim. Ele está tentando convencer Heraclis a não se matar, né? Sim. Sim. Volta um pouquinho, só para eu ler, se os deuses dessem aos mortais terem a vida imune e só a ti perda, eu te exortaria a que te destruísseis sem demora, antes de sofreres males. mais nenhuma. Desculpa, é porque essa fala aqui é importante, né? Ele está dizendo o seguinte, se essas tragédias ocorressem só com você, se todo mundo estivesse imune ao mal e só você fosse vítima dele, aí tudo bem, digamos, haveria um motivo para você se matar, né? Isso é interessante também, depois a gente vai tentar desenvolver, né? Porque é como se ele dissesse que, olha, no fundo, todo ser humano está sujeito a algum tipo de mal, né? Ainda que, digamos, a alguma tragédia. Mas nenhum mortal é imune à sorte, nem deuses, se cantores não mentem. Não coabitam leitos uns dos outros sem lei nenhuma? Não poluem pais com cadeias por poder? Mas habitam o Olimpo e suportam os seus errores. Que isso? Que dirás, porém, se tu, mortal nato, excedes a sorte, mas os deuses não. Deixa, pois, Teba, por causa da lei e acompanha a minha cidade de Palas. Lá limparei tuas mãos de poluências e darei casa e parte dos meus bens. Dons da Ubi por salvar sete duplos jovens ao matar o touro de Quinosso. Eu te darei. Tenho por toda parte glebas de terra e com teu nome doravante os mortais os chamarão em tua vida. Morto e na de Hades com sacrifícios e templos de pedra toda a urbe de Atenas te fará honras. Bela coroa dos cidadãos é ter glória entre gregos por valer a nobre varão. Assim, esta graça de minha salvação te retribuirei. Ora, careces de amigos. Se deuses honram, amigos não faltam. Basta o Deus exilar quando quiser. Auxiliar. Auxiliar. Oi, moi. Isso extrapola os meus males e não creio que os deuses se deem amores ilícitos e encadeem em braços. Não crie nunca e não me persuadirei nem que um seja déspota de outro. Deus não precisa se de veras é Deus de nada. Eis míseras falas dos cantores. Gente, esse fragmento aqui é um fragmento importante porque o que ele está colocando em questão aqui é a versão antropomorfizada melhor dizendo dos deuses que os poetas mas principalmente os poetas épicos com especial destaque Homero haviam pintado dos deuses. E é interessante que essa discussão apareça aqui porque esta era uma discussão candente da época. Na época um tema comum na filosofia e um tema comum que se discutia era afinal de contas essa imagem dos deuses que Homero e outros poetas nos legaram não é uma imagem imprópria para os deuses? Então, por exemplo, Teseu fala que os deuses têm relações extraconjugais e aí Heracles diz o seguinte olha não, eu não acredito em nada disso não acredito que seja assim isso na verdade como ele diz aqui não é senão míseras falas de cantores cantores aí seriam os poetas né e aí olha só Deus não precisa ser deveras é Deus de nada eis míseras falas dos cantores isso essa parte aqui gente é uma parte que perturba não sei se vocês vão concordar mas ela perturba toda a peça porque aí você fica pensando assim mas se Heracles está certo então o gesto de Hera a coloca numa situação numa situação é numa situação como eu posso dizer difícil né porque ou Heracles está errado e de fato Hera é rancorosa né vingativa e procura destilar o seu ódio a sua vingança contra um homem ainda que herói mas contra um homem né ou Heracles está certo e a sua tragédia não redunda de uma intervenção direta da divindade Alex oi e inclusive essa passagem tem um paralelo com a que foi lida anteriormente da fala de Teseu logo ao início da fala dele ele diz o seguinte é o que eu aconselho mais do que sofrer homem ou Deus não há quem fuja a sina se verdade existir no que os poetas dizem então novamente ele ressalta essa questão candente que estaria ali sendo discutida e que nós sabemos até lendo esses textos complementares que constam aqui dessa edição do Trajano de que essa seria mesmo assim uma espinha doxal né uma grande discussão que estava algo que estava em debate nessa obra nessa tragédia sobre essa situação essa divindade essas divindades o que elas simbolizam o que elas representam e até mesmo o heroísmo esse heroísmo de Heracles está mais próximo dos mortais ou dos deuses então sempre esse dilema aparecendo ali naquela sociedade que já seria assim um prenúncio desse grande questionamento talvez da queda mesmo desse Olimpo dessa veneração a esses deuses então é interessante perceber mesmo nessas entrelinhas aí ou numa leitura mais detida tanto nessas falas nas falas dos heróis inclusive é bom sublinhar isso tanto Teseu quanto Heracles estão dizendo isso está sem áudio Alex isso retoma uma discussão que a gente fez no primeiro encontro em que eu não me lembro exatamente os termos assim que eu coloquei mas em que eu procurava chamar atenção para o fato de que embora as tragédias gregas quase que exclusivamente sirvam-se de materiais mítico religiosos uma matéria religiosa elas não elas não conservavam pode dizer algumas mais outras menos mas assim não era uma regra não precisavam conservar uma atitude hierática uma atitude digamos de submissão ante aquele material então elas por exemplo uma tragédia poderia fazer isso poderia discutir colocar em questão a própria matéria mítico religiosa que serviu de fonte para ela mas será que isso que esses poetas dizem é verdade? será que é assim mesmo que os deuses são essas figuras antropomorfizadas as figuras que cheio de vícios então note como a tragédia é aquilo que a gente falou ela não é como por exemplo vamos imaginar por exemplo as representações teatrais que ocorrem anualmente no período do da Pásco como é que é o nome? Via Cruces a Via Cruces é um tipo de representação teatral? sim mas por conta da sua natureza religiosa há certas coisas que seriam difíceis de tolerar ali por exemplo se você de repente está assistindo uma Via Cruces de repente você percebe que lá na representação a pessoa está colocando em questão se de fato Jesus teria sido crucificado ou se ele foi crucificado se de fato aquilo é um gesto sagrado um gesto divino melhor dizendo é um gesto da divindade seria um escândalo uma coisa desacralizar a paixão de Cristo exatamente seria uma espécie assim desacralizar o conteúdo sagrado que ela tem note que a tragédia grega podia fazer isso podia fazer isso o que mostra também a natureza da religiosidade grega a natureza da religiosidade grega que eu acho uma coisa muito interessante tudo bem tem várias coisas que você pode fazer comparações com a religiosidade que nós conhecemos de forma mais direta cristianismo por exemplo mas tem um monte de coisa que soa para a gente meio estranho é sério os caras faziam isso então eu acho uma das grandes virtudes na verdade da tragédia grega essa liberdade que eles tinham bem vamos continuar Alex um último comentário aqui também é da fala de Teseu que ele ele convida Heracles vem comigo a polis de Palas de Atenas ou seja Palas é aquela que interveio naquela situação que retirou o Heracles daquele estado de loucura parece que não é também é algo arranjado também pelo poeta Eurípides essas intervenções também por que não foi uma outra deusa poderia ter sido um outro deus também porque Palas porque Atenas parece que ele estava predestinado a seguir com Teseu isso a gente vai ver depois é o que alguns críticos levantam que você pode fazer qualquer juízo que você quiser dessa peça mas é uma peça que demonstra um inequívoco domínio técnico por todas essas coisas que você está observando por todos os paralelismos a coerência interna tudo aquilo ali foi feito de forma muito consciente isso é importante para um tópico que nós discutiremos a frente vou continuar a leitura então é interessante é interessante perceber isso Alex até fazendo uma leitura sem antes consultar os críticos é interessante a gente estar lendo aqui e muitas vezes cruzar essas informações e perceber também como é que se comunicam essas partes da peça porque essa também é uma grande discussão como é que se comunicam são duas peças distintas elas foram juntadas ali por Eurípedes ou por alguém por algum desconhecido porque há flagrantemente ali dois momentos muito distintos dentro dessa peça e aqui a gente já começou por aquela transição onde aparece Iris e a loucura então aquela transição ali não sei se é uma boa ligação entre as duas partes mas pelo que a gente vai concluir ao final talvez sim né Alex é então tá vamos continuar aqui é tá considerei ainda que entre males não é considerei ainda que entre males se seria covardia se deixasse a luz pois quem nas situações não resiste não resistiria as armas de um varão veja parte importante também que tá dizendo o seguinte né que ouvindo Teseu ele reconsiderou a sua posição e percebeu o seguinte que na verdade se matar seria um gesto de covardia que não é próprio do herói né enfrentarei a vida e a tua urbe irei e tenho gratidão por dez mil é por dez mil dons ele aqui ele eu acho nesse sentido eu gostei das duas traduções acho que as duas são boas né aqui ele diz enfrentarei a vida na tradução do Trajano ele diz encaro a vida né qualquer das duas eu achei que foram soluções muito boas duas belas traduções pra um momento que eu acho que é importante na peça pra mim é aqui que ele é o testemunho do seu heroísmo ocorre aqui né enfrentarei a vida e até mas tive prova de muitas fadigas as quais não reneguei nem chorei águas nos olhos não creia nunca chegar a isto lágrimas nos olhos agora creio devo servir á sorte seja ó velho vez o meu exílio vez-me o matador de meus filhos da tumba aos mortos e sepulta-os honra com prantos ilícitos a mim apoia-os no peito e braços da mãe comunidade infausta que eu mísero destruí gente ó sepulta-os mortos vive mísero nesta urbe isso aqui está falando para o pai dele ele pede para o pai dele sepultar os seus filhos e depois viver em tebas né bem vou parar por aqui porque o resto do diálogo gira em torno disso gira em torno desta tarefa que ele dá ao pai dele né de sepultar então assim dou por encerrado aqui alguém Rafael você quer acho que vai ser daqui a pouco né você quer fazer aí um comentário de conjunto fazer suas observações antes de passar aqui querendo localizar aqui aqueles versos que falam da amizade Alex parece um ponto acho que já é no final né é é de fato eu até separei aqui um tópico para falar sobre amizade né que tem mas como eu queria fazer a leitura mas é assim já é a fala final lá no verso 1425 né é é é é mando que te conduzam para Atenas mas leva para dentro ó dor meus filhos nao que tezeu reboco que eu estou lendo aqui do Trajano né tezeu reboca aniquilado segue quem imergiu o lar na infâmia não pensa bem quem sonha em ter riqueza e poderiu mais do que em ter amigo que é o amigo que aparece existe até um um ditado que diz né o amigo certo aparece nas horas incertas então é assim que aconteceu com Era com isso aparece aí um grande amigo tezeu que é interessante recordar também Alex que quando nós fizemos aquele episódio sobre tezeu nós contamos logo no início assim daquela biografia de tezeu de que ele teve um contato com Heracles né e Heracles estava no auge no auge da sua carreira então é uma passagem curiosa e interessante de se ler agora né nesse reencontro de tezeu com Heracles em que há essa inversão parece que tezeu naquele naquele momento que nós lemos lá né ali era um apanhado né Alex de vários registros né a respeito desse herói tezeu e ali ele ainda muito criança né ele tem contato com Heracles e agora os dois aí em plena maturidade e vivenciando essa situação trágica encontram aí uma solução uma saída honrosa para Heracles e vale lembrar que isso aparece inclusive aí no texto também né Heracles havia libertado Teseu do Hades em um dos episódios da saga de Teseu Teseu desce ao Hades com um amigo que eu não me recordo agora o nome né para tentar sequestrar a esposa de Hades que é a Perséfone só que eles são capturados por por Hades e Hades os castiga deixando presos numa cadeira né eles ficam sentados numa cadeira e não conseguem se levantar e aí Heracles quando desce agora para poder capturar Cérbero ele encontra Teseu lá e liberta Teseu e aí em algum momento aqui da do diálogo Teseu até fala né que ele veio ele veio para para poder retribuir em amizade ou como um gesto de amizade a salvação que ele obteve por meio de Heracles outra coisa interessante também anotar sobre o tema da amizade é que quando o Heracles chega na primeira parte da peça e encontra a família dele naquela situação não sei se vocês se lembram mas ele se queixa ele ele se queixa dos cidadãos tebanos como é que os cidadãos tebanos deixaram ingratos exatamente ele chama de ingratos e aí assim em alguma parte também ele fala do lance da amizade assim tipo assim eu não sou o melhor amigo de vocês como é que vocês deixam que isso aconteça com aquele que demonstrou amizade por vocês então o tema da amizade né passando aí também ele passando de uma parte da peça para outra parte da peça né Alex então esses contatos aí foram muito bem construídos e calculados por Eurípides Alex eu vou precisar sair e aí depois eu pego a gravação e vejo o restante gostaria de ouvir também tanto a Monique quanto a Ana Maria Medeiros Ana Maria Rosa também participarem mais aí da nossa roda de debates Bem algum quer adicionar fazer comentários adicionais falou Rafael se não eu vou fazer aqui algum pode falar Ana Maria com vontade Alex sabe o que eu acho interessante o lado humano o mito né como pode um herói matar seus filhos e esse o sentimento de culpa tudo que veio com a religião judaico-cristã esse pacote grande que veio para a nossa civilização e que nos gregos é trabalhado de uma outra forma por isso que ele é um herói porque a capacidade de superar as adversidades independentemente dos trabalhos que ele faz é que o torna um super homem um homem como o ideal não é eu acho que é um ponto para reflexão ó eu a minha a minha leitura é que é a seguinte né e a gente até acho que chegou a falar disso eu não me lembro se foi no quando a gente fez a avaliação do mito de Heracles ou foi de Teseu mas que Heracles aqui nessa peça né não estou falando assim da imagem do mito na imagem canônica mas nesta peça eu diria o seguinte é Heracles é um herói e que a sua força a força do seu do seu heroísmo na digamos assim na primeira parte né na sua imagem mais tradicional é a força física então assim por que que ele é um herói? porque ele tem uma grande força física toda a sua a sua mitologia ela gira em torno disso da sua da sua descomunal força física só que olha só então ele é um ente que está entre o homem e a divindade numa posição intermediária entre o homem e a divindade né só que ele deve isso inteiramente a sua força física agora olha aqui a coisa interessante este esta força física que o eleva a uma condição superior à condição humana ainda que inferior à condição divina né está contida dentro de um recipiente humano e aí isso significa dizer o seguinte todo esse poder físico encontra uma limitação que está no domínio do humano e é uma limitação de natureza espiritual e psíquica psíquica então veja é ele com a sua força monstruosa ele mata os seus filhos mas quando ele reconhece isso ele sofre como um ser humano então ele não tem do ponto de vista psíquico uma força correspondente e num certo sentido a sua tragédia é derivada daquilo que o faz herói a sua força física porque se ele fosse um homem digamos assim se ele não tivesse toda essa força não seria tão difícil ele ser contido mas você vê que naquela parte em que o mensageiro disse que eles estavam só fugindo porque ele era uma figura monstruosa do ponto de vista físico então essa ambiguidade dessa figura ele é de um lado um herói do ponto de vista da força física mas todo esse heroísmo e essa força está contida dentro de um receptáculo humano com todas as outras limitações que são próprias do humano e as mais importantes de natureza espiritual e psíquica eu acho que isso é um elemento importante bem vou fazer até alguns comentários aqui gerais para a gente fazer um desfecho primeiro alguns comentários sobre a peça e a crítica eu vou fazer aqui vou tentar fazer a leitura aqui de alguns tópicos que eu listei porque lendo é mais rápido e como eu fiz muitas observações eu não quero tomar muito tempo a apreciação crítica dessa peça ela é bastante controversa existem aquelas apreciações super depreciativas existem algumas positivas as apreciações mais depreciativas elas foram dominantes durante muito tempo e num caso assim digamos mais inclemente um crítico chegou a chamar essa peça de um aborto grotesco esses julgamentos desfavoráveis eles se devem em grande medida à influência de Aristóteles e tem por principal origem um aspecto estrutural da peça que é o que os críticos chamam de a falta de unidade dramática dessa peça daqui a pouco eu vou explicar melhor o que seria essa falta de unidade dramática mais recentemente entretanto alguns críticos começaram a fazer uma reavaliação desta peça e fornecer uma interpretação alternativa para aquilo que os outros críticos viam como um defeito da peça entre esses críticos se destaca o William A. R. Smith e aí eu vou ler um fragmentozinho aqui dele não importa como deslocado seja a estrutura de Ériclis seu poder dramático e seu virtuosismo técnico são inequívocos com a possível exceção das bacantes não há outra peça em que Eurípides tenha posto mais de si mesmo e de suas maduras habilidades poéticas então note como ele é bem categórico em reconhecer que não aqui há uma perícia técnica isso é inclusive um dos argumentos que ele vai utilizar depois para confrontar essa ideia de que existe um defeito na peça que a falta de unidade dramática seria um defeito agora vale também a pena a gente observar uma coisa se a gente avançar que é a relação que existe entre o Éraclis da tradição e o Éraclis de Eurípides então como a gente viu já havia uma tradição bastante consolidada da figura de Éraclis uma tradição que se manifestava inclusive em um conjunto de textos então havia uma espécie de versão canônica da história de Éraclis então o primeiro aspecto a destacar na análise da obra é respeito a essa relação que existe entre as narrativas canônicas que compõem o mito e o Éraclis de Eurípides Eurípides serve-se do material mítico conhecido dos gregos dos gregos antigos sem contudo prestar-lhe qualquer tipo de reverência de natureza religiosa manipula os elementos do mito de modo a submetê-lo ao seu interesse literário a intervenção mais marcante diz respeito à ordem dos episódios na narrativa canônica nesta na narrativa canônica este episódio da loucura e do infanticídio ele acontece antes dos trabalhos aqui ele acontece depois dos trabalhos e essa mudança não pode ser subestimada não é uma mera mudança de posição porque impacta a interpretação geral do mito na narrativa canônica após assassinar seus filhos e esposa Erecles consulta o oráculo de Delfos que decreta sua pena submeter-se a Euristeu sob ordem de quem Erecles irá realizar seus trabalhos então veja aquilo é uma pena que ele precisa cumprir então assim os trabalhos de Erecles assumem um caráter claramente expiatório e redentor ele realiza aquele trabalho para expiar o seu crime infanticídio e o assassinato também da esposa que esse caráter obviamente desaparece nessa versão de Eurípides os seus trabalhos não são mais digamos não tem mais esse caráter expiatório porque eles ocorrem os trabalhos são realizados antes do infanticídio bem passemos então ao problema da unidade dramática então como citado anteriormente a controvérsia mais marcante entre os críticos e intérpretes da obra diz respeito a um aspecto desconcertante de sua estrutura a falta de unidade entre as ações dramáticas entender melhor isso aqui do ponto de vista macroestrutural a peça é claramente dividida em três partes na primeira parte acompanhamos a família de Eurípides sendo acossada pelo novo tirano de Tebas Lico na segunda parte testemunhamos Eurípides tomado pela loucura assassinar seus filhos e sua esposa na terceira parte assistimos a um Eurípides devastado ser consolado por seu amigo Teseu então a gente vê que tem esses três a gente pode chamar de três atos obviamente que do ponto de vista teatral não seriam atos mas assim a gente pode usar a palavra de forma mais geral essas três partes só que ocorre o seguinte o problema é que a rigor não existe unidade dramática entre as partes da peça porque os episódios de perigo porque passam os filhos de Heracles e o da loucura dele não estão conectados mas justapostos ou seja eles aparecem um do lado do outro mas não existe conexão causal entre um e outro e o episódio final com Teseu não possui conexão causal com o anterior então veja você tem três três partes mas veja a segunda parte não é uma consequência da primeira e a terceira não é uma consequência da segunda então é isso que os críticos chamam da falta de unidade dramática veja a você poderia aquela segunda parte por exemplo ela poderia ser você poderia por exemplo eliminar toda a primeira parte e contar só a segunda parte digamos assim porque já que aquela parte ela não é ela não é uma consequência lógica e causal da primeira de modo mais claro o segundo episódio não é uma decorrência lógica e causal do primeiro episódio na verdade é uma reviravolta aqui eu estou citando o Harold Smith né é uma reviravolta que anula o primeiro episódio porque veja no primeiro episódio Heracles aparece como o grande redentor e salvador da sua família e em seguida no segundo episódio ele se torna o que? ele se torna a desgraça da sua família então ele surge como o redentor que vai salvar a sua família e em seguida ele se transforma no oposto disso no destruidor da sua própria família é até uma coisa meio irônica porque é como se acontecesse o seguinte é como se Lico decreta a pena de morte aos filhos e a esposa de Heracles mas quem executa essa pena é o próprio Heracles que coisa né é uma é uma é uma é uma é uma ironia trágica né é porque no lugar de salvar a família na verdade ele 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 executa a pena que foi imposta por Lico e o terceiro episódio iniciado com a chegada de Teseu é do ponto de vista estritamente formal uma espécie de Deus Ex Machina Deus Ex Machina é esse recurso né que é muito comum no teatro grego que é quando a situação da tragédia ia se tornando cada vez mais complexa cada vez mais complexa e aí de repente apareceu o que apareceu um Deus que descia da máquina e dava a solução pra esse problema né este termo ele ele fez história né na na nos estudos de narrativa né e a gente usa ele no sentido mais geral o seguinte né o Deus Ex Machina é quando a gente tem aquela solução aquela solução que aparece narrativa que é uma solução completamente inesperada uma espécie de cisne negro né completamente inesperada do nada aparece uma herança por exemplo e aí salva a família e tal né do nada assim não vem do nada aquilo né esse é o recurso do Deus Ex Machina Teseu aparece um pouco como isso né como um Deus Ex Machina né com a diferença eu digo aqui né que este recurso na sua forma canônica ele não é nem crível e nem convincente enquanto que aparece no Teseu não é crível desculpa é crível mas não é convincente porque é crível porque tudo bem digamos assim não é impossível né de uma pessoa o seu amigo aparecer no momento em que você mais precisa dele né o Rafael citou aí né o tal daquela máxima né mas não soa convincente eu pelo menos quando eu leio de fato eu falo sabe isso incomoda chega a incomodar um pouco né a opinião acerca dessa cisão estrutural são de três tipos aqueles que veem como um defeito uma deformação um desarranjo estrutural imperdoável aqueles que advogam que as três partes unificam-se tematicamente e que por isso a obra deve ser vista como um tríptico um tríptico é aquele tipo de imagem que você tem três imagens né que são digamos independentes do ponto de vista de ponto de vista mais formal mas as três tem um tema em comum então por exemplo você pode ter um tríptico que mostra o momento que Jesus está carregando a cruz o momento que Jesus está crucificado e o momento em que ele está sendo retirado da cruz né há trípticos né famosos né com essas três cenas né as três cenas elas estão unidas além de uma sequência cronológica elas têm um tema em comum né então a leitura da peça deve ser feita assim né o que unifica seria uma espécie de tema aí eles se levantam as hipóteses por exemplo uma das hipóteses que eu acho uma boa hipótese embora não tenha sido plenamente convencido é que a amizade a amizade seria um dos o tema que ligaria ali as três ligaria tematicamente os três episódios né mas há aqueles ainda que argumentam que a estrutura cindida da peça é não apenas deliberada mas profundamente significativa então na verdade aquilo que alguns veem como um defeito foi intencional e tem um significado né em socorro dessa última opinião arrolam-se os seguintes argumentos a peça testemunha sob vários aspectos um controle técnico que torna difícil supor que tal cisão tenha sido um lapso ou fruto da inabilidade do autor né como é o 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 maduro né manipulando de forma muito consciente os elementos aqui dessa narrativa poética então digamos assim é é incrível né no sentido de que não é possível crer que ele cometeria um lapso desse né a ousadia no domínio da estrutura da peça é uma característica de Eurípides né observa também é observada também em outras peças então na verdade esse tipo de decisão esse tipo de ousadia estrutural ocorre em outras peças então ou seja você vê não isso aqui é um recurso que ele utilizava né e outra as partes podem parecer descontínuas por não se ligarem por elas causais mas não são incoerentes entre si o conjunto ele pode parecer descontínuo porque você não tem essas relações causais né em que uma coisa vai causando e produzindo a outra mas o conjunto tem coerência é a questão de descobrir digamos como é que a gente avalia esta coerência né então vou citar aqui o Aaron Smith que é um dos principais defensores dessa última visão né a qual eu endosso sabe eu exposo essa tese eu acho que de fato é difícil acreditar assim né que isso foi um erro foi uma imperícia né eu acho que de fato havia ela foi feita proporcionalmente para produzir certo efeito dramático né tecnicamente ao menos aqui eu estou citando o crítico né é uma obra brilhante com a ousadia do gesto dramático e o vigor da invenção notáveis em toda parte mas em especial no audaz contraponto das peripécias nas quais há as reviravoltas da peça girando o tempo todo quando uma ação desencadeia o seu oposto ou justaposta a uma subteruminação é subitamente destruída e anulada tema após tema contato perfeito para o ritmo e colocação as reversões se acumulam e cada motivo ganha um novo giro nessa roda ou seja né é como se a peça fosse uma espécie de roda da fortuna né em que as coisas vão se alternando de modo que um episódio um acontecimento anula o outro então por exemplo Heracles chega como o grande salvador e no episódio seguinte ele se torna a perdição da sua família Heracles surge como um grande herói autossuficiente ao fim da peça ele é um homem desolado que precisa ser consolado pelo seu amigo então até inclusive Heracles surge como um herói quase quase divino no final no final da peça ele ele sai como um homem isso é interessante isso é uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais belas dessa peça né porque a trajetória dele ela é descendente em um sentido no sentido de que ele chega como um grande herói super humano e desce né só que o heroísmo ele está justamente nessa queda então de um certo modo também ele ela é ascendente só que ela é ascendente isso que digamos é meio perturbador em um sentido contrário não é do sentido que vai do humano para o herói semideus é o contrário é no sentido do herói semideus que desce a condição humana e enfrenta e encara a vida como um humano veja o interessante é o seguinte todos os trabalhos de Hércules eles puderam ser feitos porque Hércules aplicava nesse trabalho a sua força física então todos os seus trabalhos que ele realizaram até aquele momento eram desafios eram desafios que reivindicavam a sua força física agora ele está diante de um trabalho de um desafio que reivindica outra coisa que reivindica a sua força moral a sua força espiritual e a sua força psíquica e olha que coisa interessante não há ele não tem ele não é maior do que o homem nesses aspectos ele não é maior do que o homem na sua força física então ele vai ter que enfrentar essa situação como um homem aquilo que o faz herói o que o fez herói não serve de nada a partir de agora pode falar o herói ele passa pela pela tomada de consciência ele fez todos esses trabalhos ele tinha um mérito vamos dizer assim exatamente por ser filho de Deus só que ele não tinha consciência da humanidade dele eu acredito que o fato essa tragédia pessoal traz a consciência aí ele se torna um outro tipo de Deus para nós também além do força física quando ele supera a híbris ele faz um outro uma outra trajeta um outro trajeto do mito do herói sim exatamente concordo plenamente e vamos falar então de um último aspecto aqui que é do heroísmo e do destino trágico né então outro aspecto que me parece interessante de se considerar desrespeito a natureza do heroísmo trágico que se expressa nesta peça duas perguntas são úteis para orientarmos nossa análise primeiro o que justifica o destino trágico de Heracles né ou por que Heracles sofre tamanho revés trágico em seu destino segundo em que momento Heracles testemunha seu heroísmo para a primeira pergunta eu gosto de fazer uma comparação com Édipo note na peça de Édipo o seu destino trágico é como uma espécie de sina um estigma que ele carrega antes mesmo de nascer antes mesmo de nascer né ele já e quando ele nasce ele já nasce com a sina daquela daquele destino trágico tenta lutar contra ela né só que aquela o destino vai cercando Édipo de modo a conduzi-lo para o matadouro né só que note em Heracles não é assim que a coisa figura o destino trágico de Heracles aparece como uma contingência ou seja como um destino que poderia não ter acontecido ele não é uma uma sina necessária né é aquela parte em que Teseu se reporta a Heracles né e diz o seguinte é olha se fosse só você que sofresse no mundo eu até te daria razão para você tirar a sua vida mas essa sina né trágica ela pesa ela ela exerce seu peso não só sobre os homens mas até inclusive sobre os deuses então ou seja é como se tivesse assim tudo bem por mais trágico que seja esse destino ele é uma possibilidade que está como que é umbilicalmente ligado à própria vida e nesse sentido eu acho uma visão de fato em certo sentido ainda até mais poderosa do que a de Sófocos embora eu goste muito de Sófocos também né porque o Sófocos é dessa tradição digamos assim em que o destino trágico seria uma espécie de de resultado do caráter né tem a Hibris por exemplo né a Hibris só que note aqui Héracris o seu a sua amartia o seu erro trágico ocorre quando o Édipo está completamente inconsciente dominado pela loucura então o destino trágico aqui ele surge me parece em uma concepção que eu acho muito poderosa que é no final das contas todos nós aqui somos suscetíveis a um destino trágico todos nós somos suscetíveis a um destino trágico então o trágico é uma potência que existe na vida humana é uma potência no sentido de dizer é uma possibilidade aberta que pode se concretizar né então você tem uma possibilidade e de repente essa possibilidade encontra uma circunstância perfeita e aí essa circunstância realiza concretiza aquela potencialidade né a segunda pergunta né que é sobre em que momento ele testemunha o seu heroísmo né o heroísmo de Heracles é testemunhado quando o herói escolhe permanecer vivo apesar de tudo aí vou reler aqui né tô relendo também aqui a tradução do Trajano Vieira né mas cá comigo penso se não é um ato de covarde abandonar a luz embora padecendo enfrenta o laço enfrenta a lança o incapaz de suportar a agura agrura uma pergunta né aí ele se encerra encaro a vida pra mim este é o momento em que ele testemunha esse heroísmo é no momento em que ele percebe que aquele aí olha só que coisa interessante como eu disse quando Eurípides muda de posição esse episódio o caráter expiatório dos trabalhos se perde né agora olha que coisa curiosa agora aqui é permanecer vivo é a expiação então a expiação agora passa a ser o seguinte qual é como se fosse assim qual seria a exigência do oráculo agora o oráculo é o seguinte Heracles a sua pena é permanecer vivo e suportar essa dor o que também eu acho uma mensagem muito primeiro bela mas também num certo sentido não sei se melancólica mas trágica pesada a sua pena é permanecer vivo e suportar a dor sua decisão contudo é sacramentada por um gesto de insubordinação ante os deuses ele se mostra como que descontente com os deuses de forma insubordinada aquela afirmação que ele inclusive faz lá naquele eu chamei atenção naquele fragmento sua redenção afinal é além disso proporcionada pela amizade é nos laços fraternos dos mortais isso é importante por isso que aquela parte que Rafael destacou o mortal uma tradução os mortais na outra o mortal a mortalidade de fato aparece destacada por quê? porque é nos laços fraternos dos mortais que Heracles encontra o bálsamo de seu sofrimento e a justa razão de afirmação da vida apesar de tudo então isso também é uma coisa que os críticos observam que o final no final da peça Heracles de algum modo renega os deuses renegar talvez seja uma palavra muito forte talvez o texto não endosse bem essa leitura mas o que? não é nos deuses que ele encontra a sua digamos assim não a salvação mas a a redenção é na amizade com Teseu então assim é aqui no mundo humano que ele encontra a sua redenção essas são as palavras então que eu gostaria de expor sobre a peça alguém quer fazer comentários adicionais? só mais uma coisinha não sei se alguém quer falar já que você fez a comparação com o Édipo o Édipo não é possível ele ter um livre-arbítrio ou se tem é muito reduzido já nessa peça quando ele faz uma opção pela vida ele exerce o livre-arbítrio então nesse sentido é mais positivo mesmo eu não sei qual o porquê de tudo isso eu só gostaria de entender se dentro daquele contexto histórico havia um questionamento com relação a falta de solidariedade do povo grego porque ele dá essa ênfase a um tipo de amor dentro daquela concepção socrática dos vários tipos de amor ele pega o amor pelo 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 companheiro né fraterno amor fraterno o amor fraterno não é o amor platônico no sentido só os deuses né então eu não sei você que que é o expert no assunto se pela parte da história ele tava fazendo uma crítica ao modo que a urbe estava exercendo esse essa fraternidade é veja se havia alguma discussão em torno desse tema eu confesso que eu não sei o que eu sei que os vários críticos levantam é o seguinte havia sim uma discussão muito forte em torno da imagem dos deuses então talvez o mais importante aí nesse desfecho seja justamente essa num certo sentido uma negação né Eurípides é conhecido como um um cético uma espécie de cético né há um certo ceticismo na sua obra né então veja como por exemplo alguns críticos levantam que a aparição do daquelas duas divindades seria um mero recurso literário um recurso literário que é como se aquilo não tivesse ocorrido mesmo no interior obviamente ali da narrativa né eu acho difícil sustentar essa tese pelo fato de que há um diálogo com o coro então se precisaria adicionar aí digamos um elemento de alucinação o coro teve uma alucinação né eu acho que não eu acho que na verdade esse também é um dos elementos assim que 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 estão ali pra a peça me parece ela é toda feita de coisas que vão se negando né e que vão se perturbando aquela fala por exemplo de Heracles né aquela afirmação que ele faz sobre os deuses é uma afirmação que coloca em dúvida inclusive a própria paternidade divina dele porque se é verdade que os deuses não frequentam né a cama de outras né de outras digamos assim a alcova extraconjugal ora então ele mesmo então digamos assim não seria filho de Zeus né então note como a peça vai fazendo isso ela vai como que desconcertando o negócio né uma dos textos que eu li levanta uma questão muito interessante a gente quer dizer assim que Eurípides quando ele faz isso esses artifícios que ele se serve no texto são pra lembrar a sua audiência de que aquilo que ela está vendo olha isso que vocês estão vendo é uma ficção literária então ele ele procura demonstrar de forma muito clara olha isso aqui é uma ficção é uma invenção e que ao fazer isso e também quando ele levanta essas discussões aí dos poetas ele lembra o público também esses textos que vocês leem aí os textos dos poetas por exemplo épicos são também ficção são também uma invenção da mente humana eles não podem ser vistos como a expressão daquilo que a divindade é então eu acho que esse é o elemento mais forte mesmo né então Heracles é como se assim ele renega talvez não a divindade eu diria não a divindade mas ele renega a imagem da divindade que era compartilhada na religião e faz um gesto que é um gesto que eu acho muito poderoso ele se volta para a humanidade e encontra a redenção no como você bem observou no amor filial no amor fraterno algo mais pessoal eu infelizmente vou ter que encerrar porque eu tenho que buscar meu filho na escola já estou um pouquinho atrasado mas queria dizer que foi um grande prazer na semana que vem nós vamos fazer a leitura de uma peça que eu particularmente assim adoro amo de paixão é uma das minhas tragédias preferidas que é Antígona ok e espero que vocês então possam comparecer porque acho que a gente vai fazer discussões tão interessantes quanto essa Mônica muito bom que bom que você veio e até a próxima um abraço a todos vou interromper aqui a gravação obrigada Alex foi ótimo nada oi beijo e oi 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 Obrigado.